Fábio Júnior de Oliveira tem 42 anos e foi de forma voluntária ajudar o país. Ele não pode passar informações concretas do local onde está, mas afirmou que ainda está recebendo treinamento na Polônia. Cheguei num posto que era de voluntários da Ucrânia, para comida e essas coisas, para perguntar como eu chegava no ponto médica da fronteira. Aí a moça, ucraniana, na Polônia, me perguntou, por que vocês querem ir para lá? Estava eu e um amigo meu. Eu disse para ela que a gente estava vindo para lutar. Ela se emocionou, começou a chorar, já tinha falado que sou do Brasil. E como muitos falaram para mim, toma cuidado, viu? Eu falei, mas eu vou cuidar de mim, pode ficar tranquila. Ela olhou para mim e falou assim, eu quero voltar para casa. E pediu, eu posso te dar um abraço? Isso me emocionou e me motivou muito. Ele também afirmou que está podendo usar a internet, porque ainda está neste treinamento. Às vezes as pessoas falam que, ah, você está usando internet, Wi-Fi, na guerra não tem isso. Realmente eu ainda não estou em combate. Eu estou em treinamento. Mas, aqui, a Rússia perdeu muito campo, porque começou a quebrar, a destruir antenas de celulares, torres. Porque os ucranianos usavam o celular para sinalizar as tropas russas. Aconteceu de identificarem uma vez uma base? Sim, mas perderam muito mais. Só que quando começaram a quebrar as torres de celulares, eles ficaram sem sinal para a artilharia deles. Então, entendam, essa é uma guerra tecnológica já. Fábio se prepara para ir para a Ucrânia, onde vai ajudar o país na guerra contra a Rússia. Eu provavelmente não vou ter como gravar outros vídeos, porque hoje foi um dia de pegar armamento, de pegar fardamento, de abrir conta no banco. Porque, sim, nós vamos sim receber um salário baixo de soldado, mas vamos, somos voluntários, mas nós temos gastos. Isso é pertinente a qualquer ser humano. Fomos cuidar da nossa documentação, documentação de militares hoje. Ele ainda falou sobre as pessoas que estão criticando a decisão dele de ir para a guerra. Tenta se inteirar primeiro das coisas, tá bom? Agora, quer criticar também? Ó, vocês não pagam minhas contas. Se eu perder a vida aqui, ninguém vai estar nem aí. Então, quer saber? Eu estou aqui pelos meus ideais, fazendo aquilo que eu acho que eu devo. Quem acha que eu sou um besta, beleza. Quem me apoia, eu agradeço muito pelo apoio. Esse, sim, eu levo em consideração as críticas. Quem critica não está fazendo nem pelo próprio Brasil, nem pela própria cidade.